Não pule desse barco, continue remando É nós trabalhando, os contra falando E Deus abençoando Eles não entendem o que aconteceu É que o povo aqui é forte Também nunca foi sorte, sempre foi Deus É nós trabalhando, os contra falando E Deus abençoando Nunca foi sorte, sempre foi Deus Puxa o fale, sanfoneiro Olha o raquete, o carcaraí, bimbi E o vilão, o forró Segura! Olha, não pule desse barco, continue remando É nós trabalhando, os contra falando E Deus abençoando Eles não entendem o que aconteceu É que o povo aqui é forte Também nunca foi sorte, sempre foi Deus Não pule desse barco, continue remando É nós trabalhando, os contra falando E Deus abençoando Eles não entendem o que aconteceu É que o povo aqui é forte Também nunca foi sorte, sempre foi Deus A sua inveja A sua inveja nunca vai me derrubar Eu sou assim, quem quiser pode falar Tá falando de mim, tá querendo ser eu Mas deixa eu te dizer que a voz do povo é a voz de Deus Comenta por aí, tá na boca do povo E vai ser dilapada, esse ano é nós de novo É, é nós de novo É, é nós de novo Vai ser dilapada, esse ano é nós de novo É, é nós de novo, é, é nós de novo Vai ser dilapada esse ano, é nós de novo Eu já falei, preste atenção, não chore não Porque esse ano vai ser dilapada, vai ser nós de novo Olha, não pule desse barco, continue remando É nós trabalhando, os contrafalando e Deus abençoando Eles não entendem o que aconteceu É que o povo aqui é forte, também nunca foi sorte, sempre foi Deus Não pule desse barco, continue remando É nós trabalhando, os contrafalando e Deus abençoando Eles não entendem o que aconteceu É que o povo aqui é forte, também nunca foi sorte, sempre foi Deus A sua inveja nunca vai me derrubar Eu sou assim e quem quiser pode falar Tá falando de mim, tá querendo ser eu Mas deixa eu te dizer que a voz do povo é a voz de Deus Comenta por aí, tá na boca do povo Que vai ser dilapada esse ano, é nós de novo É, é nós de novo Vai ser dilapada esse ano, é nós de novo É, é nós de novo É, é nós de novo Vai ser dilapada esse ano, é nós de novo É, é forró até o azar É vilões do forró E o raqueiro carcara Ei, sem ganhar, viu É nós de novo É nós de novo E a lapada vai ser grande Tchau Tchau Tchau